Ainda revisando, a gente já passou por esse exemplo Mas vejam, quando nós fizemos, nós assumíamos que essa tabela de mapeamento estava dada Agora a gente viu que a partir da tabela padrão, Standard Array Eu consigo construir isso daqui Então quando eu termino, eu pego os padrões de erro Multiplico pelo H transposto e vou calculando as síndromes Então, por exemplo, para a primeira linha Eu sempre sei que a síndrome vai ser zero Porque vai ser o momento que não há erro E aí eu calculo para todas as demais Sempre multiplicando pelo H transposto E aí eu vou calculando as síndromes Notem que aí eu estou fazendo a multiplicação do próprio erro Com aquela propriedade de que todos os elementos de um COSET Vão gerar a mesma síndrome Então eu poderia também usar qualquer outro participante de um dado COSET O importante é pegar um deles e calcular a síndrome para eu ficar com essa tabela E agora, revisando a decodificação Eu tenho a palavra código recebida Calculo a síndrome multiplicando pelo H transposto Dada a síndrome, aqui nesse caso um zero zero Eu venho aqui Olho o padrão de erro estimado E somo com a palavra código recebido Para gerar a palavra código estimado